E qual é o tamanho de implante para o meu caso? Essa é uma pergunta que eu recebo muito dos pacientes. O implante, idealmente, ele pode ter o mínimo de comprimento que o implante precisa ter para repor um dente, são 8 milímetros. E essa é uma medição que é feita por exames como a tomografia computadorizada, que é um exame como esse aqui. Então, na tomografia computadorizada, que é um dos exames que se realiza no planejamento para se fazer uma cirurgia com implantes, se faz a medição óssea da área onde vai se recuperar o dente perdido. A partir dessa medição óssea e mais um exame que se chama moldagem digital, esse escaneamento digital permite o quê? Se juntar esse planejamento no computador e se fazer uma cirurgia planejada de forma virtual, ou seja, cirurgia guiada por computador. Essa tecnologia hoje é o que tem de mais moderno em odontologia na área de implantes. Ou seja, hoje não precisa-se mais utilizar aquela massinha para fazer uma moldagem e se ter um modelo da posição e do tamanho dos dentes. Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo de um modelo feito a partir de uma moldagem digital, um escaneamento digital em que se observa, é muito parecido com o modelo de gesso de antigamente, mas ele é oco, porque ele é feito toda uma moldagem digital e esse arquivo só mostra a superfície. E aí se consegue avaliar as relações de encaixe, a posição dos dentes, o local onde se vai inserir o implante, a forma como a gengiva está organizada, o padrão que ela tem para se planejar a hora de colocação dos dentes. E com o planejamento feito no computador, se obtém o que? Um modelo e uma guia que vai permitir se colocar o implante de forma muito precisa. E algumas vezes a cirurgia é feita até sem cortes, sem pontos, de uma forma super prática e fácil com essa técnica de cirurgia guiada. Essa é uma opção de tratamento que a gente utiliza bastante aqui no consultório.